20 propostas de cursos e 50 projetos de pesquisas nas áreas de igualdade racial, valorização da cultura afro-brasileira e indígena vão ser selecionados pelo Ministério da Educação. As instituições de educação superior públicas já podem apresentar suas propostas. É o que a gente vai saber agora com Ricardo Carandina ao vivo. Boa noite, Ricardo. Olá, Odile, boa noite a você e a todos. Instituições públicas de ensino superior, federais, estaduais e municipais, podem apresentar até três propostas de cursos e não há limite para o número de projetos que essas instituições podem apresentar. Tiago Tobias, do Ministério da Educação, é quem conversa ao vivo com a gente no NBR Notícias. Bem, esses são dois editais, um para escolher, que vai selecionar 20 propostas de cursos e outros 50 projetos de pesquisa. Sobre esses cursos, as 20 propostas de cursos, que tipo de cursos vão ser selecionados? Boa noite. Boa noite. São cursos preparatórios para a pós-graduação, direcionados a estudantes indígenas, negros e com deficiência. São cursos, matérias como português e também idiomas. E esses cursos, eles têm, por exemplo, um prazo de duração específico? O curso será duração de um ano e os projetos apresentados pelas instituições terão duração de dois anos. E quanto essas instituições devem receber por projeto? O projeto será de 200 mil reais por instituição nos cursos preparatórios. No caso dos projetos de pesquisa, vão ser selecionados 50 projetos de pesquisa. Que tipo de projetos vão ser selecionados? São projetos direcionados também para esse público-alvo digital, negros, indígenas e pessoas com deficiência, para que possam fazer mobilidade acadêmica em instituições no exterior. E seria mais ou menos semelhante a programas, por exemplo, a esses programas chamados de sanduíche? Quer dizer, o estudante que faz pós-graduação, ele faz uma parte do curso fora isso? Exatamente. O edital vai selecionar 10 projetos de graduação sanduíche e 4 projetos para doutorado de sanduíche no exterior. Será uma cooperação entre universidades brasileiras e estrangeiras. E nesse caso, quanto as instituições recebem por projeto? O projeto também é de dois anos e são 2 milhões e 780 mil reais por projeto. Qual é o prazo que as instituições interessadas têm para fazer na inscrição? O projeto de formação pré-acadêmico para prós-graduação é até o dia 30 de setembro e o de mobilidade acadêmica até 18 de setembro. Esses programas que têm como objetivo este público-alvo que você citou, de indígenas, população negra, existem já experiências desse tipo em andamento no Brasil? No Brasil nós temos uma grande experiência que é a lei de cotas, só que o nosso objetivo nesse momento não é esperar a demanda. Nós queremos gerar a demanda para acesso à pós-graduação e a mobilidade internacional de estudantes é um programa já que vem sendo consolidado pelo Estado brasileiro. Nós queremos também estimular a troca de experiências, principalmente nas temáticas de educação das relações étnico-raciais, educação indígena e também de acessibilidade no caso das pessoas com deficiência. Muito obrigado, então, Tiago Tobias, do Ministério da Educação, pela entrevista. E as instituições interessadas podem consultar os editais na página do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na internet. Ao de lei.